Olá, pessoal. Nós começamos uma semana com importantes desafios. Os problemas são muitos no país. Aliás, o governo cria problema todo dia, dispersando a nossa atenção. Mas julgo que, nesta semana, três assuntos são importantes para concentrar a nossa atuação. Além, é claro, da defesa da vacina para todos e também da renda emergencial que não sai da nossa pauta. O primeiro assunto é sobre uma emenda constitucional que o governo quer aprovar esta semana no Senado. Essa emenda constitucional fere de morte a área da saúde e da educação. Acaba com o piso constitucional, os recursos garantidos para essas duas áreas. E desvincula o percentual de recursos dos impostos para a saúde e para a educação. Ou seja, coloca em risco o próprio Fundeb. O governo quer fazer isso para dizer que tem que mexer aí para poder ter recursos para a renda emergencial. Aliás, também, nessa mesma emenda constitucional que eles querem aprovar, eles dizem que, quando chegar a 94% do teto dos gastos, e sempre isso vai chegar porque o teto dos gastos é muito rebaixado, não pode mais dar nenhum reajuste a servidor, inclusive pela inflação. Isso pega justamente os servidores da área de saúde e da educação e não pode contratar nenhuma despesa a mais que seja uma despesa continuada. Por exemplo, fazer a contratação de leitos para o SUS, de leitos que são necessários para o combate para o COVID. É uma aberração isso. Além disso, também, essa mesma regra é colocada para estados e municípios. Ou seja, os estados e municípios também vão se desvincular da saúde e da educação, seus recursos, e também vão ter que, quando chegar em 95% da utilização da sua receita corrente, parar de fazer qualquer outra despesa. É para não ter, realmente, atendimento para o povo brasileiro. O objetivo principal é garantir dinheiro para pagar os serviços da dívida, os juros, portanto, os bancos estão ressalvados disso, e condicionar a aprovação do auxílio emergencial, que, aliás, vai ser um auxílio rebaixado, muito menor, não são os R$ 600, e que o governo quer pagar apenas por alguns meses. Eles vão desmontar o orçamento social, desmontar para sempre esse orçamento, retirando dinheiro de áreas importantes, como saúde e educação, para pagar por alguns meses o auxílio emergencial. É um escândalo. Nós precisamos ficar atentos ao que vai acontecer no Senado, para a gente não deixar isso prosperar. A outra coisa é sobre a Petrobras. O governo, agora, entrou numa guerra com o mercado, que ele mesmo incentivou para tomar conta da Petrobras. É isso. O Bolsonaro, junto com o Temer, Temer primeiro, depois Bolsonaro, entregaram a nossa maior empresa de petróleo para os interesses privados e estrangeiros, vendendo as refinarias, Bolsonaro continua vendendo, e entregando a política de preços, deixando essa política ser colocada em referência ao preço do barril de petróleo internacional, entregando para a área internacional, e agora está reclamando. Trocou o presidente da Petrobras, o que ele tinha direito de fazer, ninguém pode questionar um presidente que tem direito de fazer isso. Trocou o presidente, mas vai trocar a política de preços? Não. Ele quer que baixe o preço do combustível, da gasolina, do diesel. Mas sabe o que ele vai fazer para isso? Não vai mexer na política de preços. Vai deixar a mesma política que reajusta o preço dos nossos combustíveis aqui, pelo preço do barril do petróleo cotado internacionalmente, que é muito mais caro que o preço do barril aqui no Brasil, vai continuar vendendo as refinarias. Mas vai baixar o preço, fazendo com que o governo dê um subsídio. É isso mesmo. Ou seja, o governo vai pagar. Então, essa PEC, essa emenda constitucional, que eles querem aprovar no Senado, também serve para isso. Para abrir espaço para o governo tirar dinheiro da saúde e da educação e subsidiar o diesel à gasolina. É um escândalo, porque o contribuinte, o povo vai pagar duas vezes. Já pagou pela Petrobras e continua ainda pagando, porque uma parte da empresa é do Estado brasileiro, portanto, do povo brasileiro, e ainda vai ter que pagar através do orçamento da União. Gente, esse pessoal está desmontando o nosso país, está entregando tudo o que nós temos e desestruturando aquilo que foi criado para proteger o povo mais pobre. Ou seja, tira do pobre para dar para o próprio pobre em menor quantidade e em menor tempo. Nós temos que denunciar isso. E a questão do preço dos combustíveis é muito séria, porque agora Bolsonaro quer posar como se fosse ele a defender combustível barato. E dizendo que toda a confusão da Petrobras foi causada no governo PT. Olha, os governos do PT já se foram há cinco anos. Agora, vamos lembrar aqui o preço médio do que eram os combustíveis nos governos do PT. Então, a gasolina era no governo do Lula em média 2,08 centavos o litro. No governo da Dilma, 2,49. No governo do Bolsonaro, 5,20. O álcool era 1,28 no governo do Lula. No governo da Dilma, 1,35. No Bolsonaro, 3,80. E o diesel, que é tão essencial para os caminhoneiros, para a logística do país. No governo do Lula, era 1,57. No governo da Dilma, 1,99. E no do Bolsonaro, 4,02. Mesmo que ele mexa para baixar, fazendo essa barbaridade que eu acabei de dizer, ele ainda não vai conseguir deixar preços razoáveis do combustível. Quando nós temos petróleo para produzir aqui. E o outro assunto importante é o assunto da Lava Jato. Essa operação maldita que deixou o Brasil nessa situação. Entregou os nossos interesses, os segredos da Petrobras para os estrangeiros. Quebrou todas as empresas de infraestrutura que nós tínhamos no país. Ou seja, desconstruiu uma cadeia produtiva para o quê? Prender o Lula. Criminalizar o PT. E agora, com as mensagens que foram liberadas para os advogados do Lula, nós estamos vendo isso. Essa semana, mais mensagens saíram. Saiu a mensagem, por exemplo, em que a Polícia Federal forjou um depoimento, registrou um depoimento, cuja testemunha não deu. Tudo para quê? Para incriminar a política. Para incriminar Lula. Para incriminar o PT. Discutiram com os Estados Unidos e a Suíça a divisão de recursos da Odebrecht. Ou seja, essa gente utilizou dessa operação para ter ganhos próprios, para fazer política. Então, é mais do que urgente que isso seja muito exposto para a população. E mais do que urgente que o Supremo Tribunal Federal coloque em julgamento o habeas corpus de suspeição do Moro, liberando o presidente Lula. Isso é uma questão de direito e de justiça. Para o Lula, para todo o Brasil. E de resgate de credibilidade do judiciário brasileiro. Então, essa semana os assuntos são muito quentes. E nós não podemos deixar de fazer esse debate nas redes e nas ruas. As manifestações dessa semana passada aconteceram em todo o Brasil. Não arrefeceram, não. O povo quer protestar contra esse governo que está aí. Quer vacina, quer renda e quer fora Bolsonaro. E nós temos que continuar. Amanhã, nós vamos ter mais uma reunião das frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, da Frente Sindical, da Frente de Entidades Religiosas. Para discutir o nosso calendário de luta. Que tem que continuar, gente. Nós temos que continuar fazendo os protestos. As carreatas, as bicicletadas. Isso tudo é importante. Mas nós também temos que falar com o povo. Com todos os cuidados. Ir com o carro de som para ponto de ônibus. Para a saída dos metrôs. Para as praças públicas. Para onde o trabalhador e a trabalhadora estão. Falar do que está acontecendo. Denunciar esse estado de coisas. E mostrar que tem possibilidade de fazer diferente. Que tem esperança. Mas que vai ter que ter luta nesse país. Porque se não tiver, nós não vamos conseguir deter essa avalanche de desconstrução que o governo está fazendo em cima do nosso país. E temos também que organizar uma grande campanha de solidariedade ao povo que sofre. Mês de março vai ser difícil. Já está difícil o fevereiro. Março vai piorar. Porque eles não vão colocar o auxílio emergencial agora. Eles querem esperar aprovar o orçamento e aprovar essa emenda constitucional. Para aí sim liberar o auxílio emergencial. E num valor muito menor do que aquele que nós conquistamos no primeiro momento da pandemia. Que foi de 600 reais. Então fiquem atentos. que amanhã vai ter novamente um calendário de lutas aí do movimento social, movimento popular junto com os partidos de oposição. Não vamos arrefecer. O Brasil tem que pertencer ao povo brasileiro. E é nosso dever lutar por isso. Vamos lá. A semana promete.